Fala galerinha, beleza? Júnior Santos na área Pra você que gosta de assistir os vídeos aí mas não é inscrito no canal, dá essa moral aí, é nóis Pessoal, eu não tenho muito costume de dar muita explicação assim na minha vida pessoal pra ninguém não Mas eu fiz um vídeo um tempo atrás, como isso faz parte de tema de vídeo E se refere um pouco a minha vida pessoal, então como eu fiz um vídeo falando um tempo atrás Que eu tava me mudando da Flórida, o título do vídeo foi mais ou menos assim Por que eu tô me mudando da Flórida, por que eu vou me mudar da Flórida e tal, não sei o que que tem E muita gente com dúvida e tal, teve neve falando que eu tava tomando chifre Teve neve falando que eu tava sofrendo de amor e não sei o que que tem Eu vou fazer esse vídeo muito rápido, vou dar assim, a explicação pra vocês Até porque que eu acho que eu fiz o vídeo, tá? Muita gente não entendeu o porquê, eu não falei o porquê no vídeo Falei que vocês saberiam e tal, na minha mudança, isso foi ano passado Deixa eu explicar pra vocês uma coisa É... é... A razão por que eu iria me mudar, no vídeo eu até comentei um pouco Eu tinha sofrido algumas decepções com algumas amizades aqui, com pessoas que se diziam amigos Mas que na verdade não era amigo bosta nenhum, entendeu? Fiquei triste, fiquei um pouco frustrado, sim Mas o motivo principal não era esse, tá? Eu já tinha uns meses que eu tava num relacionamento Antes daquele vídeo, tô falando de antes daquele vídeo Tava num relacionamento e tal, mas só que a menina Ela não morava aqui Entendeu? E ela só podia vir aqui Tipo... Ó, o negócio é o seguinte, eu não morava com uma militar Tá, tava num relacionamento com uma militar Só que o problema O problema todo É que essa militar Ela morava no Havaí E a gente tava tendo muito problema Entendeu? Eu cheguei A ir uma vez Não publiquei nada É... é... né? Pra me privar um pouco também Um pouco Da minha vida pessoal Só que eu fui lá e fiquei tipo Uma semana só E... E tipo, ela também não podia estar vindo muito aqui Eu não podia ficar indo muito Por quê? Por causa do meu trabalho Eu tenho responsabilidade aqui Entendeu? Eu, mas o Fabrício Nos nossos trampos aqui Então o que acontece? Eu tinha entrado num acordo Num... Bom, depois de conversar E tentar ver O que Que podia ser feito Entendeu? Porque o relacionamento não tava dando certo A distância e tal Eu falei, ah, bicho Quer saber do negócio? Eu vou mudar pra ir então Ela falou, então pronto Vem pra cá Porque ela tem mais dois Ela tinha mais dois anos Né? É... É... De missão lá no Havaí Eu falei, não, pronto Então eu vou mudar pra ir E tal, conversamos Organizamos tudo Comecei... É... 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 Olhei passagem Olhei as paradas já pra levar meus negócios E tal A muranga A minha intenção Era vender a muranga Antes de comprar esse carro aqui E comprar outro carro lá Entendeu? Eu ia comprar outro carro lá Só que aí O que que acontece? É... Rolou muito estresse No relacionamento A distância O meu trabalho no YouTube O que eu faço no YouTube Não é toda mulher que entende Apesar dela ser 100% americana Ela sempre me acompanhava É... Todos os posts Todos os vídeos E às vezes tinha comentário De carinho do pessoal É... É... E que eu respondia Que ela não entendia O Google hoje Dá condição de tudo Entendeu? Então eu não aguento Muito ciúme na cabeça Eu não aguento mulher Ficar me atazanando muito E... Mas mesmo assim Eu tava disposto a ir Né? No relacionamento Mesmo não tendo ninguém lá Só ia ter ela Era um namoro Apenas Com um propósito De coisa mais séria Só que o que que aconteceu? É... Eu já tava com passagem marcada Que eu ia mudar Se eu não me engano Agosto? Outubro Que eu ia mudar Agosto Não lembro muito bem a data não É... Eu tava com passagem marcada Eu tinha entregado o apartamento Já onde eu ia Onde eu tava morando Eu tinha falado com o dono Do apartamento Que eu não ia ficar mais No apartamento E programei tudo Só que aí depois Eu tava super empolgado Pô E tal Eu ia ficar lá Né? É... É... Morando com ela Não ia precisar De pagar aluguel Não ia precisar De pagar nada Porque o governo Quando a pessoa é militar A menina Ela é sargento Da Air Force Da Força Aérea É... E tal Super gente boa E tal Mas o relacionamento Não deu certo Não deu certo Por quê? Porque eu comecei a pensar Nos prós e nos contras Em eu sair da Flórida E ir pra lá Entendeu? Investir num relacionamento Que tava Capengando também Ciúme pra caramba Eu gosto do que eu faço No YouTube Entendeu? E eu preciso de uma companheira Que vai me... Me apoiar E entender o meu trabalho Que o que eu faço Entendeu? Eu... Eu... Respeito todo mundo Trato todos os inscritos Eu trato com o maior respeito Tanto homem quanto mulher Brinco Dou carinho Dou atenção À medida do possível E ela não entendia isso Entendeu? É... Às vezes alguma menina comentava Ah, Júnior lindo E tal Eu ia lá e colocava um coraçãozinho Eu colocava um beijinho E ela achava que era... Entendeu? Era diferente É diferente um pouco A nossa cultura Entendeu? Aí, pessoal Foi isso Aí eu comecei a pensar Falei, pô, velho Vou lá A mina trabalha Tipo assim Tem semana que ela trabalha Cinco dias Tem semana que ela trabalha Três dias Mas quando ela trabalha Cinco dias Ela fica... Ela fica... Trabalha, eu acho que Doze horas E eu ia ficar... Eu ia ficar... Ó, o maluco Tá vindo aqui Eu ia ficar tipo... A gente ia morar No quartel lá e tal Não sei o que que tem E... E aí, irmão? Tô terminando de gravar um vídeo aqui Entra aí Grande Luciano Tá aqui, ó O cara é fera Vamos pra bolinha ali Então eu ia ter que ficar lá no quartel E tal Falei, ah, velho Você quer saber, cara? Vou sair daqui E se eu for pra lá E se o relacionamento der errado Aí pronto, velho Vou ter que voltar pra Flórida de novo Pra recomeçar tudo de novo Pra alugar apartamento E o carro Vai ter que ficar lá Vai ter que pagar uns Cinco mil dólares Pra trazer o carro de novo Falei assim, ah, velho Você quer saber? Bati o papo com a mina Falei, olha Não vai rolar Não vou Só que eu nunca fiz o vídeo Explicando por que que eu não fui Entendeu? E muita gente até hoje Me pergunta Juninho, você não ia sair da Flórida? Você fez o vídeo? Tá, tá, tá Então tá aí a minha explicação Quem falou que era por causa de mulher Acertou, mas não foi por causa de sofrência Entendeu? Porque nós não sofremos por mulher Um monte de mulher que tem no mundo A gente não tem pra que sofrer por mulher É ou não é, Luciano? Claro A palavra do doutor Luciano aqui Então, pessoal Tá aí a minha explicação Porque eu não me mudei da Flórida Eu ia me mudar pro Havaí Tá? Pra quem não sabia Pra quem tava tentando adivinhar Era pro Havaí que eu ia Tá? Então não rolou O relacionamento não foi pra frente Eu não quis seguir Né? Nessa carreira aí E tipo A qualquer momento A mina podia ser mandada pra Coreia E... E... Não dá, entendeu? Ela já participou Ela já participou de muitas missões Inclusive a missão Da morte do Osama Ela tava Nessa missão Então Relacionamento com militar Não é fácil Foi a primeira militar que eu namorei Foi paia pra caralho Não pela menina Mas pelo trabalho que eles têm Entendeu? É... Não curti Então tá aí a minha explicação pra vocês Salve, salve Vamos ali bater uma bolinha ali Agora Os atletas É o naipe dos atletas Os atletas estão tudo barrigudos Olha o tamanho desse atleta Esse atleta ali tá de sacanagem Dia 23 de abril Tati Zaki Em Newark Júnior Santos vai estar lá Fazendo a cobertura Vocês vão acompanhar E dia 7 de abril Júnior Santos também vai fazer Vai estar fazendo a cobertura do show Do Marcos e Beluti Aqui no sul da Flórida Ou seja Que as portas já estão abrindo Pra vocês acompanharem Um outro lado dos Estados Unidos também Que é a área pra quem gosta de diversão Valeu? Abraço Vai mandar um salve pra onde? São Paulo, Zona Norte É nóis Aí é mano Valeu pessoal